Música Oi, boa tarde, meu nome é Nick, eu estou aqui para assistir o Profeta hoje, estou muito animado e vai ser muito legal Oi, meu nome é Ana, meu nome é Isabela e a gente está aqui nesse sol, nessa fila de conferência para ver o Profeta, a gente está muito animado Oi, meu nome é Amy e estou aqui para ver o Profeta e estou muito feliz por ter esta oportunidade de ver o Profeta e escutar as palavras que ele tem para nós E sou de Alabama e estou aqui em Utah estudando a BYU Música Eu sou o John, ou João, eu sou do Texas e esta é a Natalie Oi, eu sou a Natalie, eu sou de Maryland E estamos aqui para ver o Profeta de Deus Então, estamos aqui muito ansiosos, a fila começou a andar um pouco, então o sol é bem quente, mas é uma oportunidade muito especial, né, de ouvir do Profeta, da sua esposa E muitas coisas que a gente vai poder aprender com eles hoje, né Queridos irmãos e irmãs, amamos muito vocês, gostaríamos muito de levar cada um de vocês conosco para casa E mais importante, oramos para que o que for ensinado a vocês hoje, pelo Espírito Santo, os ajude a estarem mais preparados para retornar ao lar Lá com L maiúsculo Jesus Cristo é a única fonte duradoura de esperança, paz e alegria para vocês Satanás, Satanás nunca pode reproduzir nada disso E Satanás nunca vai ajudá-los Façam com que seu Pai Celestial saiba que vocês desejam ajudar Peçam a Ele que os coloque para trabalhar nessa causa gloriosa Então, recuem um pouco para observar e maravilhem-se com o que acontece quando vocês permitem que Deus prevaleça em sua vida Meus queridos jovens amigos, eu amo vocês Eu acredito em vocês, sou grato por vocês Como profeta do Senhor, eu os abençoo para que conheçam a verdade sobre quem vocês são E valorizem a verdade a respeito de qual é realmente o seu glorioso potencial Eu os abençoo para que assumam a responsabilidade por seu testemunho E os abençoo para que tenham o desejo e a força de cumprir os convênios que fizeram E ao fazer isso, prometo que vivem, vivenciarão crescimento espiritual Então, meu nome é Everton Barroso O devocional foi fantástico e sempre é bom ouvir as palavras do profeta Eu acho que o mais importante para aqueles que estavam com o coração aberto em vir escutar o profeta E receber revelação pessoal é sempre edificante A parte que eu mais gostei foi de que nós somos todos filhos do Pai Celestial Essa mensagem foi marcante para o momento que nós estamos vivendo E que há muita divisão em muitos países Muita divisão em casa E eu acho que saber que todos nós somos filhos de Deus É uma mensagem que mais do que unifica em vez de dividir Eu acho que realmente foi fantástico Sim, Reed Dixon O devocional foi inspirado E eu estou orgulhoso de ser parte disso Eu sou Kayla Dixon Eu amo o devocional Foi muito, muito bom Ryan Karchner Você pode dizer que ele está recebendo revelação para as pessoas desse dia e age E é realmente inspirador Como Reed foi dizendo Olá, meu nome é Easton Lyons Eu sou Ryan Day E sobre o Presidente Nelson Foi realmente atrapalhoso É realmente ótimo para nós Poder ver o profeta E poder ouvir as palavras E eu não sei Foi na hora que eu realmente precisava Então eu estou muito orgulhoso Por ser capaz de ouvir sobre o Gospelo E poder sentir o Espírito tão forte Eu senti o Espírito muito forte Estou muito orgulhoso Por ter a chance de ir Oi, eu sou Fernanda E eu sou Ulisses E a gente acabou de voltar do devocional com o Presidente Nelson E foi uma experiência incrível O Espírito muito forte tocou bastante a gente E saímos muito inspirados de lá Isso mesmo Também senti a mesma coisa Quando assisti Nelson Testificou sobre o profeta Para mim foi muito forte E o profeta falando sobre a nossa identidade divina O quão importante é Nós sabemos quem nós somos Sermos filhos do convênio Discípulos de Jesus Cristo Então eu sei que ele é o profeta de Deus Eu amo o devocional que o Presidente Nelson E a Sra. Nelson Deveu Foi muito espiritual E o sentimento quando eles virem E as testemunias foram tão fortes E eu só sabia que o Presidente Nelson Era o profeta de Deus E eles testificaram de Deus E como ele está lá para nós E como nós podemos ser pessoas melhores E prometo que seu futuro será mais emocionante Do que qualquer coisa em que possam acreditar atualmente Eu assim os abençoo E novamente expresso minha gratidão E meu amor por cada um de vocês E as testemunias 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 E as testemunias